Olá, bem-vindos a mais um Tuesday Drops. Todas as terças-feiras nós estamos aqui com um vídeo novo para você. Então eu te encorajo, quando esse vídeo terminar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar essa mensagem, abençoar alguém, fale conosco aqui, deixe o seu recadinho. Nós estamos aqui para abençoar você e a sua família. Hoje eu quero falar com vocês de um ditado que a gente escuta muito, diga-me com quem andas e te direi quem és. Sabe, quando Jesus foi escolher os 12 homens que caminhariam com ele durante o seu ministério, Jesus escolhe um grupo de homens bem improvável. Ele seleciona pessoas que vieram de diferentes culturas, tinham diferentes profissões, eles tinham um diferente nível social, diferente nível financeiro e Jesus junta aquele povo todo para eles serem aqueles que caminhariam com ele, os 12 discípulos. E eles fizeram, se você for ler no Novo Testamento, você vai ver as maravilhas, aquilo que os discípulos fizeram, as obras dos discípulos aqui, mas sabe, nem sempre eles foram assim. Os discípulos eles foram homens lentos em aprender, os discípulos traíram Jesus, os discípulos nem sempre entendiam, nem sempre faziam aquilo que Jesus mandava eles fazerem, mas eles foram transformados, como? Por andar com Jesus, por ouvir o que Jesus falava, por ver Jesus, aquilo que Jesus fazia e a vida deles foi transformada. Existe um texto muito lindo que fala em Atos 4, olha só, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Os homens reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Deixa eu te perguntar, se você olhar para as pessoas que estão ao seu redor hoje, as pessoas que caminham com você, em quem elas têm se tornado? O que é que você tem falado ao coração delas? O que é que elas têm refletido? Sabe, não tem como. Nós sempre seremos influência sobre a vida das pessoas. Que tipo de influência você tem sido? Nós podemos sim mudar histórias, nós podemos sim influenciar pessoas com aquilo que já foi plantado em nosso coração. Então eu te encorajo hoje. Seja você exemplo para aqueles que estão ao seu redor. Seja você aquele que edifica pessoas, que constrói pessoas. Não julgue pessoas por aquilo que elas são hoje. Elas podem vir a ser pessoas que vão cumprir o destino delas se você as ajudar. Então abençoe as pessoas que estão ao seu redor. Seja você a pessoa que traz a solução, não a pessoa que derruba. Seja você a pessoa que constrói, a pessoa que ama. E eu sei que nós podemos ser agentes transformadores de pessoas improváveis. Que o Senhor te abençoe hoje. E nós nos encontramos na próxima semana.